é muito boa tarde meus queridos amigos internautas e seguidores é da minha web tv a live dsr tv do brasil e web tv selorândia a tv do cariri cearense e também para os nossos amigos internautas lá do meu canal lá no youtube também né da nossa web tv que também a partir de agora todas as reportagens e vídeos estarão também lá no meu canal também para você olha só o local onde eu estou você já conhece né a igreja matriz de santo antonio aqui na cidade de barbalha é essa igreja que eles há mais de 180 anos de história e vamos conhecer um pouquinho por dentro da igreja para vocês ficarem por dentro o que que tem vamos lá bora lá aproveitar e vamos dar um giro aqui rapidinho aqui ó aumentando aqui na igreja que eu gravando tudo aqui ó aí pessoal estamos aqui dentro da nave central da igreja vamos mostrar desse lado aqui da direita aqui da igreja vamos mostrar aqui ó a capelinha aqui ó com a imagem de né ó da divina misericórdia né de jesus misericordioso e a imagem de jesus ressuscitado né né que está aqui ó na nossa igreja ó principalmente essa imagem aqui ó de jesus ressuscitado é sempre utilizado na na posição da recepção aqui em nossa paróquia né vamos agora do outro lado aqui ó vamos aqui para o lado esquerdo agora e aqui está nós estamos agora diante aqui do do túmulo né do nosso querido e saudoso Monsenhor Eusébio né que faleceu há um ano atrás né ó olha aí ó e ali a está a imagem de São Tarcísio que é o padroeiro dos coroínas né e ali a foto do nosso saudoso Monsenhor Eusébio aí ó saudosa de memória vamos aqui na mostrar o altar vamos aqui para o altar vamos mostrar aqui o órgão de tubos ó o que tem aqui no aqui no Nordeste né na nossa região ó vamos mostrar também o instrumento que é usado também né aqui na igreja ó vamos lá e isso aqui é o né o órgão aqui ó que é usado ó tem um dos músicos aqui na igreja e aqui é o altar nosso glorioso Padroeiro Santo Antônio é que tem uma história muito bonita né nessa imagem de nosso Padroeiro né que veio de muito longe né vamos estar aqui bem pertinho para você ver os detalhes vai abrir o cruzeiro aqui do não ó ó olha só o que eu não gostar para eu não gostei uma coisa bonita aí ó tá o altar moda na igreja e sacara ó nesse lado aqui não mostrar é o altar de nossa as duas ó a imagem nossa Padroeira de Joazé do Norte né E do outro lado, a Capela de São José que fica do outro lado aqui da igreja. Vou mostrar aqui. Aqui são os objetos litúrgicos que são utilizados nas celebrações. O cálice, a âmbula e também as galetas. O lecionário, no caso o missal, o romano. Eu estou gravando para o meu canal no YouTube. Vou já, vou já. Deixa eu só terminar aqui a gravação aqui. Olha gente, vamos mostrar aqui o pré-exépio. Que é perto do Natal. Vamos mostrar aqui rapidinho. Que o vídeo aqui não pode estourar mais de um minuto. Vamos aqui. Mostrar aqui o pré-exépio rapidamente. Olha só. Como nós estamos nos aproximando do Natal. Olha só. Lindo, né? O pré-exépio, né pessoal? Olha só. Olha aí, ó. As imagens aí dos pastores visitando. Né, ó. Os três reis magos. A imagem de Nossa Senhora, São José. E ali, ó. A manjeadora aguardando a vida de Jesus, nosso Salvador. Ali, ó. Aqui, ó. Próximo ao anjo. Ali tem uma mensagem. Se vocês puderem ver. Eu vou até iluminar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Lá diz o seguinte, ó. Glória em excelsis. Em excelsis. Que quer dizer glória a Deus no mais alto dos céus. Olha só. Que lindo detalhe. E é isso. E espero que vocês tenham gostado do passeio conhecendo a Igreja Amateur de Santo Antônio. Aqui, na nossa cidade de Barco. Direito de Barco Pará, Ceará. Da Vida Cimarrenes. Para o especial de Natal. Aqui. É só. Web TV. Live TV. É sempre. No Brasil. Web TV Celerandia. A TV do Celerandia. É isso. A presença. Não se são conformes sempre. E?